Bom pessoal, já consegui a matrícula para o meu filho, né? Fui lá em casa, já voltei, saí da escola e agora você viu a fila, o tamanho da fila. Mas agora tem que tirar uns xéricos ali, olha essa carroça aqui, cara. É difícil a gente ver uma carroça aqui, mas o senhor não está vendendo leite, cara. Olha isso aqui. Ô! E oi? É difícil a gente ver um carroceiro. Então, como eu estava falando para vocês, hoje é dia 24, segunda-feira. Tivemos que pousar ali na escola para conseguir a matrícula. Vocês viram aí a filmagem que eu fiz aí de tantas pessoas que já tinham. Mas eu já consegui matricular, já saí de lá. E agora o negócio é o seguinte, né? Eu tenho que levar dois chefes lá de Paltuna, que vai ter um solucido. É, carteira de vacina dele. É, esse dia. Mas eu estou descendo aí, para ver isso aí. E vou ter que passar na escola agora. Posso tomar um coelho, tá aqui? Resolver tudo logo. E aí Obrigado.